Galera, o meu super poder é simplesmente fazer com que as pessoas façam o que eu quiser Você que está assistindo esse vídeo vai simplesmente escrever nos comentários Um milhão Exatamente, você vai escrever um milhão E quanto mais vocês escreverem um milhão, mais perto a gente vai ficar de um milhão de inscritos Então, o meu super poder é esse Super poder concretizado com sucesso Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Porém, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente Porque hoje eu vou trazer um tipo de vídeo curioso pra vocês Um vídeo comentado por mim aqui, entendeu? Na verdade, a produção que separou esse vídeo pra mim E eu também vou assistir esse vídeo pela primeira vez Eu tô junto com vocês nessa É a primeira vez que eu tô vendo esse vídeo aqui Então, vamos ver o que vai sair Como vocês viram no título, o vídeo é simplesmente Algumas pessoas que têm super poderes que foram capturadas por câmeras Falou pra eu reagir aqui, pra eu ver Eu não sabia nem que existia pessoas com super poderes, entendeu? Vocês acreditam que tem pessoas na Terra que têm super poderes? E eu, assim, tenho minhas dúvidas, entendeu? Tenho minhas dúvidas porque é uma coisa meio fora do comum, né? Surreal Mas tudo bem, vamos ver aqui Diz que tem vídeo, que algumas câmeras de segurança flagraram isso Então, vamos ver se é verdade mesmo Antes de começar esse vídeo, deixa o like aí Pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal Porque como eu não trago esse tipo de vídeo pro canal Eu trago muita brincadeira, muito desafio, muita trollagem, muito daily vlog Eu acabo não trazendo muito vídeo desse pra vocês Então, se vocês curtirem, deixa o like que eu vou ver que vocês gostaram Eu posso trazer mais vídeos Uma parte 2, uma parte 3 Falando de outras coisas Inclusive, deixa aí nos comentários também algumas ideias De vídeos que eu posso trazer aqui pra vocês também Fechou? Chega de enrolação Vamos começar aqui Vai aparecer aí pra vocês a minha tela Olha só Olha só a minha tela A partir de agora, tudo que eu assisti, vocês vão assistir junto comigo Tá? Então, eu tô um pouco com medo, né? Que eu não vi nenhum pedacinho desse vídeo Preparados? 3, 2, 1, valendo Vamos ver o que que esse vídeo O que que esse viajante do tempo faz O caminhão balança Oxi! Que isso? Uma pessoa no meio da rua E a pessoa agiu normal Como se ela tivesse aparecido ali do nada e andado E ela tá com uma roupa Ela tá com uma roupa prateada Por isso que é viajante do tempo Olha isso Ela, tipo, apareceu Ah, eu já sabia que isso ia acontecer E foi embora pro canto Que coisa bizarra Olha só o caminhão Parece que o caminhão, tipo assim Tava indo tranquilo Do nada apareceu uma pessoa E ele teve que virar Meu Deus Não é possível Não, isso não deve ser super poder Isso aqui é pessoa sem querer Tava no meio da rua Entrando sem bater Vamos ver qual que é esse aqui Tem alguém ali na porta Que isso? O cara entrou na porta O cara não só não bateu Como ele também não abriu Não, pera aí Pera aí Que isso aqui já tá ficando a coisa aqui Que eu não tô entendendo nada Que tá acontecendo Por que que eu não tenho super poder também? Por que que eu também não consigo passar nas portas? Se eu tentar passar na porta O que que acontece? É isso que acontece É isso que acontece Se eu não abrir a porta É isso que vai acontecer Eu vou bater a cara na porta Vem, como assim, mano? Uma pessoa simplesmente Passou pela porta Como se ela não fosse nada Como se ela fosse transparente Pera, pera Replay, replay Vamos ver Ó Chegou e Mano, ele passou Olha lá Ele tá lá dentro Tá pegando alguma coisa Isso é errado Ele usou o super poder dele Pro mal Não pode Olha lá Tem um morador de rua aqui Que ele ficou assustado Ele não entendeu foi nada E não foi corte É porque se fosse corte O morador de rua também Ia ser cortado De outra dimensão Esse vídeo é de outra dimensão Que isso? Pera aí De onde surgiu esse carro? Ele atravessou Não Apareceu um carro Ah, é aquele carro que tá passando lá Não O carro passou E aí depois veio Não Pera aí Pera aí Não tô entendendo mais nada Não tô entendendo mais nada Que carro que era aquele que apareceu ali? Não, pera aí Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Calma Será que algum carro não Que isso? Algum carro não passou daquela rua lá não? Ó Pior que não Vê, não tem lógica Ele realmente parece que apareceu de outra dimensão Você viu que o carro deu até uma freadona assim Porque ele não entendeu Levitação Vamos ver o que é o levitação agora O que vai acontecer? Ah, para Isso aí é montagem Isso aí é montagem Isso aí não tem como fazer isso não Não tem como fazer isso não Pera aí que eu vou tentar fazer isso também Tá, vamos lá Vamos lá É Pera Eu tenho que Tentar manter Meu Deus, galera É Não teve muito jeito Não faz sentido, velho Não faz sentido Ele pegou um dinheiro que alguém deixou ali pra ele agora E ele tá levitando até o dinheiro Não, tá parecendo que tem uma cordinha ali, hein Eu tô achando que tem uma cordinha ali Esse cara não tá levitando nada não, hein Enfim Super velocidade Ah, que bonitinho, velho E aí o vovô levando o netinho pra andar de patiné Oxe, que isso? Isso aí foi até sacanagem O que que aconteceu? O vovô com o netinho não tava nem passando perigo nenhum E aí alguém saiu correndo e pegou os dois Não, volta isso aqui Pera aí Não tô entendendo mais nada O que que tá acontecendo? Tá, ele tava andando tranquilamente E aí do nada PUM Que isso? Gente, não faz sentido Eu acho que isso não é verdade Ah lá, a explosão foi depois Isso tá muito estranho Isso aí ficou bem estranho, produção Poder da terra Que isso? O que que esse cara tá fazendo? Ele tá fazendo nascer uma árvore no meio do nada Como assim, velho? Que isso? A galera tá tudo em volta assim Sabe o que que tá fazendo? Ele é estiloso, filho Olha o cabelo dele Não, você já vê que o cara tem um estilo de poder da terra mesmo, né Tipo assim Uma calça mais largona Pé descalço no chão pra sentir a terra Tá parecendo um avatar? O que que tá acontecendo? Olha isso Tá nascendo um ovo no meio da terra Esse cara aí tem que ser estudado Esse cara aí é alienígena É, tem, eu tô avisando, hein Tô avisando que é alienígena Ele faz assim, ó Sobe Começa a subir um trem do chão Galera Vocês tem algum super poder? Tem alguém aqui que me assiste que tem super poder? Fala a verdade pra mim Porque se isso aqui for verdade E existe gente com super poder Eu quero muito ser amigo dessa pessoa Eu quero ser amigo Pelo amor de Deus Super poder é muito da hora Tá, super girl Vamos ver Super girl deve ser muito mais doido Deve ser muito doido Vamos ver Tá, é algum evento Cadê a... Que que é isso? Apareceu uma aura assim, ó Brilhante Ela saiu correndo Corra atrás dela Pra ver o que ela vai fazer Ela vai sumir Ela vai voar O que que ela vai fazer? Ela pulou e ela... Subiu! Ela desapareceu Ela simplesmente desapareceu Ah, é ela aqui, ó É ela aqui Ela no supermercado O que que ela foi fazer no supermercado? Tem um carrinho andando Oxi! Que isso, véi Ela sempre fez assim, ó Sai daqui Não, mas que que é isso, véi? Eu acho que se eu tivesse um poder desse Todo mundo ia saber que eu tenho Porque eu não ia ficar querendo me esconder, não Entendeu, esconder que eu tenho poder Ah, eu tenho poder Mas vou esconder, ninguém pode ver É, não Eu ia mostrar pra todo mundo Falar, gente, olha que legal Eu ia fazer vídeo aqui no canal pra vocês Mostrando que eu tenho poder Eu ia querer que todo mundo soubesse que eu tenho poder, véi Deve ser muito legal Por que que essas pessoas ficam escondidas? Ela salvou a criança Teletransporte Esse eu quero ver Esse eu quero ver É esse... Esse velhinho? Ele... Ele... Que isso? O cara sumiu simplesmente Pera aí Eu quero ver isso de novo Pelo amor de Deus Olha lá, o cara tava com o livro na mão E o livro caiu certinho, véi O livro caiu certinho Não foi corte Mas é que, sinceramente Isso aí eu sei fazer Quer ver o que eu sei fazer? Olha só, ó Pera aí que eu tô adquirindo a energia Eu tô adquirindo Eu tô pegando a energia do ar Filtrando Ah, vamos lá E... Voltei! Eu derrubei o negócio Tava aqui no chão Tá brincando Na verdade eu não tenho superpoder não Eu tenho edição, né A edição ajuda a gente a ter superpoder Pode ser que isso aqui seja edição Não, vamos ver se não é edição Às vezes isso é edição Ó, ó, ó Ó, vamos revir Vamos revir pra ver se é edição Ó, tá Ele tá aqui parado Todo mundo olhando pra ele Do nada ele desaparece De uma hora pra outra ele desaparece Bem estranho Bem estranho Não tô conseguindo acreditar Olha lá, viu O cara desapareceu do nada De uma hora pra outra Onda supersônica Tem mais um ainda Onda supersônica Esse deve ser doido Onda supersônica Pelo menos não é no Brasil Não é nos Estados Unidos também E aí do nada Que isso? Não, isso é carrinho de brinquedo Não é possível Não, mas não é carrinho de brinquedo Porque tem um monte de gente Isso aí não foi vento O vento ia levar todo mundo Que tava perto também Por que que só levantou o carro? Galera Não, esse último Acho que foi o melhor de todos Não, foi o melhor de todos Eu quero ver isso de novo Pera aí Será que é porque tinha alguém Querendo atravessar E aí uma pessoa salvou a vida? Ah lá Do nada Ô Não, sinceramente galera Isso aqui não tem como ser falso Não tem como Ah, você pode falar Ah, tinha uma corda Que fez levantar o carro Como é que uma corda Vai levantar um carro Desse peso? Nem é um carro Parece uma Kombi Sei lá o que é isso Levantou o negócio desse peso Jogou no chão Fez rodopiar Que bagulho bizarro Dá um replay Dá um replay Olha só, olha só Fica atento E o de trás subiu também E o carro ali O outro carro ali também Deu uma levantada Velho Essa pessoa tem super poder Velho Meu Deus do céu Tô extremamente chocado Eu nunca imaginei Que existiriam pessoas desse jeito Eu acho que eu vou terminar Esse vídeo um pouco chocado Um pouco sem saber o que fazer Velho, que bizarro É galera Enfim É surreal Essas pessoas que tem super poder Enfim galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu vou procurar saber O que que essas pessoas fazem Se isso aqui é de verdade mesmo Porque esse último aqui Sinceramente Se for mentira Foi muito bem feito Porque eu não faço a menor ideia Como que eles fizeram isso Então eu acho que é verdade Como é que eu levanto um carro Velho Três carros ainda E não mexe mais ninguém Tá muito estranho esse negócio Tá muito estranho Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixa bastante likes Se você quiser que eu traga uma parte 2 Eu pegue algumas outras pessoas Que tem super poder aqui também Pra gente começar a examinar direito Deixa bastante likes Deixa o like aí embaixo Vamos bater 10 mil likes A meta de like vai ser essa 10 mil likes Se você não for inscrito no canal Também se inscreve Não se esqueça de se inscrever Porque a gente tá quase batendo Um milhão de inscritos Com a sua ajuda A gente bate mais rápido Inclusive Tem vídeo todo dia aqui no canal Tá Então se você perdeu algum Só entrar aí no canal E fazer uma maratona Brenner Mariano Pra ficar mais fácil também Ativa o sininho aqui do canal Que aí sempre que sair vídeo novo Você vai receber o vídeo Em primeira mão Você vai ser um dos primeiros A assistir o vídeo Enfim galera Me segue também no Instagram Tá aparecendo aí pra vocês O TikTok É a mesma coisa do meu Instagram Então se você entrar no TikTok Escrever Arroba Brenner Mariano Igual tá escrito aí embaixo Você vai me achar lá no TikTok também Fechou? Então me segue no TikTok Me segue no Instagram Nessas duas redes sociais Eu posto bastante vídeo Extremamente legal pra vocês Então enfim galera Eu vou terminar o vídeo aqui agora E vou ver se eu assisto Esses vídeos todos de novo Porque eu preciso descobrir Como é que eles têm esses poderes Eu quero ter também Enfim Valeu Tchau É nóis Tchau E aí Tchau 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 Tchau